Nossa, olha que linda essa árvore vermelha Ah, que bonito Olha Nossa, está muito bonita essa árvore Nossa, como caiu já As folhas Olha o chão Essa árvore vermelha é linda Árvore vermelha Ah, já está ficando queimada Já está secando Ah, já está ficando queimada Uh-oh Tá ficando queimada Ah, já está ficando queimada